A CIDADE NO BRASIL 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 Na luz do sol, em plena manhã Senti minha boca, um gosto forte de um telão Mas logo depois, senti minha frente Uma linda estrela, em forma de gente Acho que caí do céu, essa magia tropical Me seduzindo com seus olhos de cristal Me deixa te sentir e te beijar Me liga, eu só quero te amar Não quero ficar nessa só de te imaginar Me deixa te sentir e te beijar Me liga, eu só quero te amar Não quero ficar nessa só de te imaginar Na luz do sol, em plena manhã Senti minha boca, um gosto forte de um telão Mas logo depois, senti minha frente Uma linda estrela, em forma de gente Acho que caiu do céu, essa magia tropical Me seduzindo com seus olhos de cristal Me deixa te sentir e te beijar Me liga, eu só quero te amar Não quero ficar nessa só de te imaginar Me deixa te sentir e te beijar Me liga, eu só quero te amar Não quero ficar nessa só de te imaginar Lá dos cor de céu Pele de maçã, um violão Seu corpinho é um tesão Seu corpinho é um tesão Tudo é lindo em você Seu jeitinho de debochar Mexe gostoso Me convidando pra te amar Quando te vejo, eu fico louco de prazer Fico sonhando, eu, eu, eu Ter um hogar junto com você Quando te vejo, eu, eu, eu Fico louco de prazer Fico sonhando, eu, eu Ter um hogar junto com você Lá dos cor de céu Pele de maçã, um violão Seu corpinho é um tesão Tudo é lindo em você Seu jeitinho de debochar Mexe gostoso Fico convidando pra te amar Quando te vejo, eu, eu, eu Eu fico louco de prazer Fico sonhando, eu, eu Ter um hogar junto com você Quando te vejo, eu, eu, eu Eu fico louco de prazer Fico sonhando, eu, eu Ter um hogar junto com você Fico sonhando, eu, eu, eu Eu fico louco de prazer Lua quando você passa Iluminando a rua Às vezes que você não vem Ai, que saudade sua Eu fico aqui imaginando Você no ar Mas que loucura eu, você O mar e a lua Você tem a doçura do mel Eu só queria seu pincel E desenhou você Queria saber onde você mora O que você tá fazendo agora O que você adora Você é muita areia pro meu caminhão Ah, meu pobre coração Toneladas de amor Que sorte tem um cara que você ama Que leva você pra cama E é doido do seu coração Você é muito areia pro meu caminhão Ah, meu pobre coração Toneladas de amor Que sorte tem um cara que você ama Que leva você pra cama E é doido do seu coração Quem é dono do seu coração Quem é dono do seu coração Lua quando você passa Iluminando a rua Às vezes que você não vem Ai, que saudade sua Eu fico aqui imaginando você Lua Mas que loucura eu, você O mar e a lua Você tem a doçura do mel Eu só queria seu pincel Que desenhou você Que desenhou você E sabe onde você mora O que você tá fazendo agora O que você adora Você é muito areia pro meu caminhão Ai, meu pobre coração Toneladas de amor Que sorte tem um cara que você ama Que leva você pra cama E é dono do seu coração E é dono do seu coração E é dono do seu coração Tá valendo, Serginho? Ah, é Ai, que saudade de tudo De tudo que a gente fez Todas nossas aventuras Todas as loucuras Quero outra vez Acordo pensando em tu Preciso te encontrar Pra matar essa saudade Essa louca vontade De te amar O dia inteiro lembrando de tu A noite inteira pensando em tu Na minha vida só dá tu Então cadê tu Pra me fazer feliz Cadê tu? Onde tu tá, neném? Não venha me dizer Que tu já tem um outro alguém Cadê tu? Onde tu tá, neném? A minha vida só tem graça E eu vou ter um cabelo desse aí E eu vou ter um cabelo desse aí Com a vontade de ver Que tem uma vontade de amor E eu vou ter um cabelo desse aí O dia inteiro lembra do de tu E eu vou ter um cabelo desse aí Neném Não venha me dizer que tu já tem um outro alguém Cadê tu? Onde tu tá? Neném A minha vida só tem graça se tu tá também Cadê tu? Onde tu tá? Neném Tu sabe que eu vou correndo pra fazer teu bem Quer saber de mais ninguém Sabe que eu vou correndo pra fazer teu bem Pouco importa o seu passado O meu presente é que você adora Daqui pra frente tudo vai ser diferente Eu vou tirar você dessa vida agora Me dê a sua mão, meu amigo, amor de hora Daqui pra frente tudo vai ser diferente Você não precisa mais fazer o que faz pra ganhar a vida Isso é passado, não olhe pra trás Oh Renatinha, eu quero casar com você Diga sim pra mim Diga sim pra mim, bebê Oh Renatinha, eu quero cuidar de você Diga sim pra mim, bebê Você não precisa mais fazer o que faz pra ganhar a vida Isso é passado, não olhe pra trás Isso é passado, não olhe pra trás Diga sim pra mim, bebê Diga sim pra mim, bebê Diga sim pra mim, bebê Te encontrei, abracei, respirei o seu cheiro Te fumei de amor e desejo no ar Quando minha boca provou o seu beijo Senti o gosto da paixão me queimar Como um barco a velas deixei me levar Quando meu rei por mim tava ali Pronto pra te amar Você tem a copia da chave do meu coração Entra na minha vida quando bem quer Você coloriu minha vida de amor e paixão O seu colo eu quero pra sempre morar Você tem a copia da chave do meu coração Entra na minha vida quando bem quer Você tem a copia da chave do meu coração Você tem a copia do meu coração Você tem a copia do meu coração Você tem a copia do seu cheiro Eu fumei de amor e desejo no ar Quando minha boca provou o teu beijo Senti o gosto da paixão me queimar Como um barco a velas deixei me levar Eu fumei de amor e desejo no ar Quando meu rei por mim tava ali Eu fumei de amor e desejo no ar Você tem a copia da chave do meu coração Entra na minha vida quando bem quer Você coloriu minha vida de amor e paixão O seu colo eu quero pra sempre morar Você tem a copia do seu co-chave do meu coração Eu fumei de amor e desejo no ar Seu beijo Vem matar o meu desejo Vem me namorar Seu colo é o meu abrigo Meu por seguro O meu presente, o meu futuro Eu só quero contigo Só fico bem quando você vem ficar comigo Só vejo a vida colorida Pela luz dos olhos teus Felicidade tem você nos meus braços O meu caminho descobri nos seus passos O nosso amor tá cada vez mais bonito Você vem bastinho bem no meu ouvido E o amor da sua vida sou eu Sou eu, sou eu Que o amor na sua vida sou eu Sou eu, sou eu Que o amor na sua vida sou eu Sou eu, sou eu Que o amor na sua vida sou eu Sou eu, sou eu Você vai embora tudo perde o sentido Eu fico aqui completamente perdido Por que é que tem que ser assim? Por que é que tem que ser assim? Eu sem você, você sem mim Por que é que tem que ser assim? Vai! Por que é que tem que ser assim? Por que é que tem que ser assim? Eu sem você, você sem mim Por que é que tem que ser assim? O amor da sua vida sou eu Sou eu, sou eu Que o amor da sua vida sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Que o amor da sua vida sou eu Sou eu, sou eu Por que é que tem que ser assim? Por que é que tem que ser assim? Eu sem você, você sem mim Por que é que tem que ser assim? Por que é que tem que ser assim? Por que é que tem que ser assim? Eu sem você, você sem mim Por que é que tem que ser assim? A gente ficava de mal Mas logo voltava Era tanto amor, tanta paixão Você fazia coisas De endoidar meu cabeção Eu tava apaixonado e você me deixou Cego, soldo, mudo e louco por você Sem saber que você aprontava Solta na balada, quero distanciar de você A coraçãozinho leviano você tem Não amar ninguém, não amar ninguém Todo esse tempo de tanto vai e vem Você tinha alguém, você tinha alguém Como pude um dia me entregar a você A coraçãozinho leviano você tem Não amar ninguém, não amar ninguém Todo esse tempo de tanto vai e vem Você tinha alguém, você tinha alguém Como pude um dia me entregar a você A gente ficava de mal Mas logo voltava Era tanto amor, tanta paixão Você fazia coisas De endoidar meu cabeção Eu tava apaixonado e você me deixou Cego, soldo, mudo e louco por você Sem saber que você aprontava Solta na balada, quero distanciar de você A coraçãozinho leviano você tem Não amar ninguém, não amar ninguém Todo esse tempo de tanto vai e vem Você tinha alguém, você tinha alguém Você tinha alguém, você tinha alguém Você tinha alguém, você tinha alguém Como pude um dia me entregar a você A coraçãozinho leviano você tem Não amar ninguém, não amar ninguém Todo esse tempo de tanto vai e vem Você tinha alguém, você tinha alguém Como pude um dia me entregar a você Você tinha alguém, você tinha alguém E você tinha alguém E você tinha alguém Foi tudo ter que acertar o fim Difícil ter você longe de mim Seu corpo querendo amar você mais uma vez Fecha os olhos, vejo o teu rosto O gosto do seu beijo me consome Seu corpo querendo amar você mais uma vez Não vou te ligar e nem te procurar Você quis assim ficar longe de mim A saudade dói, tudo era você O que restou de nós não dá pra esquecer Quero te dizer mais uma vez, amo você Só quero dizer, amo você Foi tudo ter que acertar o fim Difícil ter você longe de mim Meu corpo querendo amar você mais uma vez Fecha os olhos, vejo o teu rosto O gosto do seu beijo me consome Seu corpo querendo amar você mais uma vez Não vou te ligar e nem te procurar Você quis assim ficar longe de mim A saudade dói, tudo era você A saudade dói, tudo era você O que restou de nós não dá pra esquecer Quero te dizer mais uma vez Quero te dizer mais uma vez, amo você Só quero dizer, amo você A saudade dói, tudo era você A saudade dói, tudo era você Amém